Tem filmagens exclusivas do Infant lá no Discord Do Tornada, o cara é jornalista nata Tivemos o privilégio de receber em primeira mão a notícia Eita porra . . . . Ah cara, sinceramente, acho o Vulture Lanteria mais legal Que é um negocio que ninguém vai ter controle Ai caralho deu bosta em Mas da hora vei Ah Se falta causar mais um dano de contusão E tem que recuperar mais mana com o Bob da Egoer Na pvp mundial não tem graça Porque ai tem ganhador As caras falam ah a gente veio Revolta na turismo todo mundo sai perdendo Apenas na turismo Apenas na turismo Nozne Apenas na turismo Já vai tirar 20 lagrimas em um inimigo vai ter que ser um boss, porque é impossível. 20 lagrimas em um inimigo. 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 21 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 lagrimas em um inimigo. Quebraram os objetos, quebraram os objetos. Quase cumprir essa missão. Ae. B. Tá quase. Lança a bolha. Lança uma bolha de gosla que o ferro causa lenchão em inimigos. Ok. E também deu level up. Show. Aí vem o aplágio dos BR. Sucumbem na verdade salvadores da pátria. São os terraficantes super organizados. E acabamos sendo liberados pelo Fernandinho do Pinamar. Que vai receber a alcunha do Fernandinho do Salvador. Caralho. Aí como um bom patriota eu vou lá e... Explodo ele. Espaço de habilidade é passivo personalizado. De todas formas agora podem equipar uma passiva adicional. Aí é OP. OP. Vou botar veneno. Lentidão e veneno. Sou quase um Venomancer já. Caraca. Granada de fragmentação. Granada saindo. Granada saindo. Acabou a minha mana. Ixi. Puta. Joguei errado. Joguei errado de novo. Puta que pariu. Bora vai, bora vai. Puta merda. Passando o cavalo? Ah é porque eu já fiz a missão né. Pode pá. Vamos pegar então. A de recuperar o crit como vida que eu tava usando antes. Eu não queria perguntar porque eu acho que não tem. Mas que é muito curioso. Qual é o Lord's Jogo? O Lord's Jogo é que a gente é um cara chamado Ninguém. Que é esse cara aqui. Esse maluquinho aqui. E a gente entrou numa casa de um mago. E lá a gente descobriu que esse mago tava desaparecido. E o aprendiz dele tava lá. E o aprendiz dele pediu pra gente fazer um negócio lá. E enquanto a gente tava tentando fazer esse negócio pra ele. Que era o café basicamente. A gente achou a varinha desse mago. E essa varinha deixa a gente trocar de forma. Múltiplas vezes aqui pelo que a gente quiser. E a nossa missão é procurar esse mago. Pra conseguir lidar com a calamidade. Que é como se fosse uma corrupção. Aí eu tô juntando varinha. Que é aquele negócio que tá 21 ali em cima. Pra gente... Poder fazer a próxima dungeon da história. Mas é legalzinho o jogo. Eu tô me divertindo pra caralho. É simples. Praticamente um beat em up. A arte dele é bonitinha. É engraçado. Os textos. É porque... Pra você liberar as outras formas. Você tem que chegar em um certo ranking. Da forma que você tá jogando. Então, por exemplo, a lesma. Quando eu peguei C com a lesma. Aí eu desbloqueei a sereia. Aí pra pegar a ladina. Eu preciso pegar a rankear. Com a lesma. E com o maromba. Pelo que eu entendi. Aí alguns eu nem jogo mais depois que eu liberei. A menos que esteja muito bom. Tipo, o ovo aqui eu preciso pegar a rank S. Pra depois virar o dragão lá em cima. Aí eu tô fazendo isso aí pra liberar a ladina aqui agora. Pegando o A na lesma. E depois o maromba. E depois... Explicação para o交 политico. ahoab autora qual geben empezou. Poxa pra aproveitar. Um dia Carlos! Deixa só. Isso aí gente fica juntinho que eu tô fazendo missão. Por favor vai. Puta merda Maldita física Boa, tá lá Próximas missões Deixar inimigos lentos Ah, tem que deixar eles lentos e depois jogar a bolha Tá Pega pra recuperar minha mana Cinco mil pila, velho, vai tirando Tá fazendo falta umas dungeon no mundo real aí pra gente ganhar dinheiro, velho Porra, dungeon é o negócio mais rentável do mundo, velho Você entra, você sai milionário Vou deixar você lento Ok, toma Nada pessoal, cara Só para as missões Eu estou lento ali, só passar aqui Bla, 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 bla E aí, take 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 Aí, se não são lento de novo Take 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 Come to Take Take Próxima. Essa sobrou a de acertar os caras vinte vezes com a lagrida. E essa aí só vai dar pra fazer no boss, então... Vou aproveitar que por enquanto não consigo fazer essa e vou ficar com a forma do maromba. Pra gente evoluir nele. Supinar mais inimigos, causar dano de impacto com o fortão, jogando inimigos pra paredes. Tá, essa foi bem rápida. Esse cara se juntou pouco aqui. Aquecimento. Aquece os músculos. Causa vinte danos de contusão em inimigos próximos. Conceda mais um de bônus de ataque e custa cinquenta de mana. Ok. Use aquecimento para ganhar um bônus de ataque. Aquecimento. A parte de botes invocadores seria isso, né? Solta no começo da dungeon e fica sentado esperando. Só fala pra trazer o luxo depois. Dois. Essa dungeon é grande, hein, parceiro? Tem mais caminho pra cima aqui ainda. Tem mais escadas de ataque que eu não desci ainda porque não acabou o caminho aqui. Tô aproveitando pra ganhar de respeito. Tô aproveitando pra ganhar de respeito. Tô aproveitando pra ganhar de respeito. Tô aproveitando pra ganhar de Deck. Tô aproveitando pra ganhar de reconhecimento. Tipo, use aquecimento para ganhar de contusão. Use os armas com aquecimento. Fácil. Fácil. Eu sei que é praticamente planado falar isso, mas porra, o marombo é forte pra caralho, hein. Seu cachorro é grande, Fred? Muito grande! Pit-book labrador. Cara, investe numa... não precisa nem comprar, não dá pra fazer. Uns bloquinhos de cimento aí. Uma casinha pra ele, ao invés de deixar na corrente pra ele na casinha. Cachorro não gosta de ficar em corrente, velho. Não adianta. Só se for ativar um adestramento, fudido. Mas na casinha ele fica de boa, tem espaço, não fica se matando pra soltar nada, velho. Mais um bloquinho de cimento, um portão de ferro aí improvisado. Mas... Liberei o fantasma. Boo. Uma hora que afeta com o tempo, recupera mais 1,25 de mana e reduz a reativação do Boo. Consciera 1,12 segundos por acerto. Explosão inicial acumula mais 100 de medo. Bloqueado sinistro. Todos seus ataques acumulam mais 2 de medo. Ok. É, se vai se mudar aí é complicado. Mas... Pra evitar estresse até a mudança acontecer, eu acharia válido, velho. Causa dano de corte... Acerte a vez com pisão do guarda. Pera aí, pisão do guarda. Eu já estou usando pisão do guarda. Dano de corte, eu não tenho nada. Ah, isso aqui serve. Tá, tem duas escadas aqui então. Mas acho que eu já olhei tudo e estou descendo essa aqui. Deve ser o mesmo caminho. Vou acertar 5 inimigos com um único supino. Vai lá. É, não está contando como dano de corte que é a parada. Mesmo pegando o negócio do guarda. E aí, já jsem meio com isso a levantar. Tag tchau! Ai, anho ó... Não, compara que isso! É, não estou expondo. A metestima Renditi se tornou. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Afeira da at실EC. Ah, aqui eu devo conseguir fazer o... Não expliquei não, só vou botar o bordo da outra vez. Nossa, lançou mega XRL no HBO. Subiu a notificação agora aqui. Essa aí é das antigas. Pera aí... Esse dano de corte eu tento colocar... O que a gente já fez do pisão, né? Tá feito, tira esse daqui e põe o dash. Ok, 27, hein? 27 paguizinho. A meta hoje é pelo menos fazer essas duas do Juiz especial aí. Da campanha. Tá, deixa eu ir próximo a... Próximo destino. A pilha não tem nível. Deixa eu dar uma olhada nessa água aqui pra baixo. Acho que tem mais coisa pra dizer que tem moleza. Só me dar aqui, meu. Deixa eu aproveitar vocês aqui pra fazer a minha missão. Legal que aqui é tipo... óleo, sei lá, velho. Este vestido tem bolsos. Foda-se. O que é isso? Ué? Não, pera aí, não. Pera aí, minha filha. Não, pera aí. Para tudo. Que porra do lugar é esse, velho? É uma casinha normal. Na verdade, muito menor por dentro do que olhando por fora. Aí você chega e na cara tem um vaso, velho. E isso aqui? Aquecedor? Uma máquina de venda? E um ofuro... Que porra é essa, velho? Que casa é essa, parça? Tá, aqui não tem mais nada. Só esse baú. É pra pegar ele e tem que dar voltas por fora. Tá quase. A área level 21. Tem um negócio pra cima ainda, pera aí. Não... É pra cá? É. Dá pra gente ir na área 21, mas acho que não dá pra ficar aqui. Aquele level 20 também, tá? Eu mudei da área ainda. Tô cheio de bichos, velho. Calma aí. Não tô vocês vindo pra fazer a minha missão, velho. Não, não tô com você não, amigo. Tá, e dali era onde eu tinha vindo. Tá, e dali era onde eu tinha vindo. Tá, e dali era onde eu tinha vindo. Quero ver esse ponto de exclamação que tá aqui em cima. Quero ver esse ponto de exclamação que tá aqui em cima. Quero ver esse ponto de exclamação que tem vindo. Quero ver se ele tem vindo as coisas. Ah, que calor. Meu Deus do céu... Eu tenho o que pode ter que vir. Cara, que timing né velho, nem sabia como ela tava aqui Questão de prova O que dizer é que tem muito tesão escondido lá O gole Então tá Pera aí Quase chegando o B Junta, 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 junta Boa Coxinha de frango, né velho, frango e batata doce Agora pode abrir aqui, vamos falar com a fada E aí, toma uma molharia de mano por conta cá Suave E onde que vai isso aqui Olha que legal, hein Talvez naquele YouTube da esquerda ali O que é esse lugar aqui velho, que porra é essa Ah, mano Tá brigando comigo, marombinha É frango Chegamos no B Pose Segurar e cria uma sequência de punhos É golpe do Zangief A gente vai fazer a corte da guilda É só esbarra nelas, elas tão pelo mapa aí Aquecimento, desaquecimento repetidamente para obter 3 bônus de ataque Acerte inimigos com qualquer habilidade com qualquer habilidade com o bônus ativo Acerte inimigos com uma pose Ok Tá fechado essa bosta, cara, é tudo fechado Era na velha de pegar os disfarces Tem um ninho aqui Como é que a gente chega nesse ninho? Você e o Randy são amigos? Meu nome é Honda Meu menino é o Randy Nós dois somos um doce É a nossa ponta em comum Mas eu gosto de chá Enquanto ele tora um bom cacau fervido Cacau fervido, ok Esse é um jeito de chamar, né? Cadê o ovo? E lá vamos nós Nossa, tô com 29 fechimentos de melhoria, agora que eu olhei Meu amigo Pera aí que eu tenho que gastar isso Você fala de habilidade personalizada A forma de ovo agora pode equipar uma habilidade adicional de outras formas Transformar o ovo na mais OP do mundo Eu vou melhorar O dash que é muito bom Mais uma vez Ataques que é falsos amigos ganham efeitos de impacto É interessante também O fortão Pra avata Interessante melhorar E afeta quando tiver em 50% da vida Mas passivo no geral É muito bom Deixar a max pisada agora Menos essas aí que sobrar Vamos melhorar esse suco aqui do marombo O aquecimento E tá lá E o meu ovo tá rachando Foi isso que ele disse Tá, então não tem como eu entregar nesses lugares aqui ainda Talvez sumindo ali Deu Aí é osso Nossa, o inimigo vai fazer aquela missão de juntar 3 bônus e matar os caras morrendo Deixa eu ver que eu levo aqui essa área aqui de cima que vai liberar 25 Eu tenho algum teleporte perto aqui? Mas tem uma fada Eae, toma melhoria de mano por causa da casa Deixar o teleporte perto seria bom Ué? É só isso Então tá Mas o doente aparecer aqui atrás E a gente tem que pegar o baú agora É realmente o pilão do Zangief Agora eu já consegui abrir todas as bagaça aqui Quer dizer, mais ou menos É, eu consegui abrir uma grade só Mas a outra ali Não faço a menor ideia como Eu já li todas as escadas aqui de cima Essa aqui vai pra cá Essa aqui deveria sair nessa aqui, né? Sei lá, seguindo alguma lógica Que eu tirei da minha cabeça aí Essa é só pão aqui Ué? Ué, toda vez que eu sair aqui você vai spawnar assim Opa, ou será que sim? É, sei lá, vou lá fazer a missão da nave alienígena mesmo Faltam 8 estrelas Pera aí que tem 5 Pera aí que tem 5 Pera aí que tem 5 Ah, foi pela direita aqui Tá, cadê a nave alienígena? Era aqui, né? Era aqui, né? A Napa Tugileira vai ser a última coisa que eu vou tocar Aquela vai ser difícil pra caralho Tá doido Tem a da Lesk aqui, mas eu preciso liberar o necromante que eu tô tentando liberar aí Pra fazer ela É pior que eu já limpei tudo aqui, velho E aí Vou agachar o cara aqui agora Tchau 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 Aí tá foda Tchau Tem que acertar a pose agora É isso aí, é só segurar Esse验que tá na minha lista de julgar, é muito bom PHB É que o Cadu me resetou né velho, o bicho tá tudo aqui ainda. Dá a volta. Ah, eu vou acabar a mana bem na hora, vou pegar a terceira melhoria. Pô, acho que pra fazer esse negócio aí eu vou ter que trocar aqui a passiva. Ao invés de pegar bravado, põe a da sereia. Aqui, porque aí eu sofro dano e ganho mana, porque aí o negócio que eu preciso fazer pra missão ali eu tenho que ter bastante mana velho. Não dá tempo de ficar estacando o efeito enquanto eu estou enchendo a minha mana. Se eu chute os farcades indígenas, tá aí, é isso que precisava. Ah, já que estou aqui eu vou chutar a passiva. É nem assim, dá mana? Difícil isso ali, tem que fazer isso 20 vezes ainda. Outra reclamação aqui, deixa eu ver quem que é. É mais disfarce? Não dá tempo de chegar, que eu nem sei velho. Caminha lá para baixo, depois vai e volta lá depois. Que o livro de Grudges O que é o livro? O livro permanece O livro permanece Boa noite, quando começa Jogar funga de Warhammer 3 Victor, obrigado pelo recebimento de 4 meses Cara, Warhammer 3 assim eu não vou jogar não Jogo lixo Bricadeira, eu não recebi ele ainda Eu só vou poder começar a fazer live dele dia 10 Eu vou receber ele dia 3 Sai dia 10 eu posso mostrar as coisas Até lá eu estou aqui Sofrendo Com meu vazio existencial Na dia 4 eu estou offline Dia 3, dia 4 eu estarei offline fazendo É, mas são muita gente que você viu jogando, é os canais maiores. Vou acertar mais amigos com a pose... O bagulho realmente parece que resetou a Doom já velho, bizarro. Bom, acho que eu já peguei voo pro cara, deve estar aparecendo um marcador aqui. Não, acho que nem quer mais. Tá aparecendo ainda pra ficar aqui dentro? Cadê? Tem que achar 4 que disfarça, então é só fazer uma rota pra cima. É, toda vez que eu entro aqui reseta velho. Tá aparecendo 2. E aí... 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 Cadê os uniformes? E aí... 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 A mana não enche, parceria. Acho que a passiva do rato ajuda pra encher também. 100% de dano sofrido, eu já estou usando esse aqui. Põe esse aqui do itens de cura. Agora falta a mana pra eu soltar o temperamento. Continuo em busca dos disfarces. Acho que achei mais um. Então outro lá pra baixo. Esse andar aqui é minúsculo? Tá lá. Agora na teoria é só vazar. É, eu nem sei se dia 13 já começa a gravar os vídeos. Primeiro eu preciso ver como é que está o jogo pra pensar que eu vou fazer de conteúdo. Então talvez dia 4 eu comece a gravar, sei lá. É, tem que ver se roda no PC também, importante. Agora é só ir lá devolver a missão. Eu acho. Tá concluída, né? Volte para a missa, raposa. Voltarei. Mais rápido pela direita ali, teleporte. Deixa eu conversar com o consagrado aqui dentro. Hummm... Tecara efeito integrativo em inimigo causa uma explosão de corte ao redor dele. Pode ser interessante isso aqui. Aí, aumentar o ataque físico. Atributo aqui também. Vai ficar todos 900. Ok, vamos ver. Tá bom. Também, mas eu provavelmente vou testar isso. A Twitch tem um negócio que pode mandar pra fazer teste de live, eu vou streamar pra esse primeiro antes de fazer pra vocês, pra ver como é que fica. O que é que fica? Hum... Uau, esses esfarços são de qualidade incrível! Eles vão ajudar com as operações diárias, muitíssimo obrigada! É nóis! Quero tentar o desafio que abre proteção agora? Ah, eu devia fazer isso aqui, né? Tudo bem, bora lá. Nem naquilo que era isso. Tá, vou te explicar o desafio. Um monte de bonecos de treino vão aparecer ao seu redor com várias proteções. Se você derrotar todos eles antes do tempo acabar, você passa. Eu vou dizer quais proteções vão aparecer antes de cada desafio começar, assim você pode escolher as habilidades certas. Hum... Pera aí... O guarda tem quase todos que eu preciso. Hora que eu peixarei pra começar. Iniciar. Boa, pegou todos eles. Trevas e corte. Pera aí. É só mudar o negócio aqui. Pronto. Vambora. Pera aí. Sério que não tá dando alcance? Tô do lado do bicho. Tô do lado do bicho. Já era. Não, fiquei meia hora batendo no... No vento ali, velho. Nem fudendo que não pegou os dois, né, velho. Já era também. Essa porra é muito difícil acertar, velho. Não, calma aí, velho. Tem uma coisa melhor pra usar aqui. Seta envenenada? É dano das trevas, né? Não sei se ajudaria. Vamo ver. Não, tem que ser porradão mesmo. Não, não sabe. Boa, pegou todos eles. Ahn! Tá, eu preciso de um atordoamento. Atordoamento em o... do ovo. Tem o duro. главador animos próximos. E a lança-bulha, vamos mandar lança-bulha, tá acho que eu to suave, vambora, apertei o botão errado, comecei bem, é, eu já fiz boss no começo, mas de novo aí que eu fiz boss. Eu deveria destruir esses dois aqui enquanto eu to no cooldown. Puta aí é foda, talvez o dash então seja melhor pra dar dano de corte velho, principalmente naquele final ali, pisando aqui, quebra aqui, quebra aqui, aí joga aqui, joga aqui, joga aqui. Nossa, subiu todos os desafios, impressionante de verdade, vou parar algo mais difícil da próxima vez, agora vamos voltar, sem medo. Ok. Acho que eu subi meu nível aqui. Muito impressionante, você tá ficando bem popular aqui na guilda, por conta disso você roubou a patente do Trombadinha Senior. Se você continuar a ajudar os membros, eu vou pensar em te dar outra promoção. Parabéns, eu construí uma nova patente da guilda, Trombadinha Senior. Ok. Só preciso de mais duas estrelas. E aí, meu segundo percurso do 3 tá pronto. Quer tentar o desafio agora? Vamos. Bora lá. Segundo desafio será bem mais difícil e você vai precisar ter acesso a várias formas. Vencendo pode exigir um pouco de pensamento criativo. um pouco de pensamento criativo aqui. Trevas... ... e... ... e luz. Tá, tem os três, né? Trevas... ... e... Não, pera! Esse aqui eu precisava ter trocado na verdade. Esse aqui põe o pisão e aqui deixa o... Caraca. Aqui deixa o pisão e aqui põe o consumir. É, não vai dar pra ser com pisão, tem que ser outro skill. A do cavalo. Tem que ser do cavalo. Galope. Tem que ser essa. Caralho, batei pra onde? Porra! Como que eu vou fazer? Calma ai, deixa eu aprimorar essa revista do cavalo. Se eu conseguir. Não da tempo! Nossa, eu tenho que fazer 3 ainda. Meu amigo, muito difícil. Ainda tem um negócio de luz que nem apareceu. Por que tempo que eu vou fazer isso? Ainda bate no vento ali. Nossa, esse segundo desafio é esse puta que pariu. É igual o carro da flecha lá. É impossível esse negócio. Ignora, pode ser. É, pode ser o próprio cavalo. Vamos ver se pode lidar. Ai, eu vou precisar do... Negócio da gosma. E... E... Aqui... É pior que eu vou precisar do dano da escuridão, velho. E ai não tem um outro slot. O que ferra o dano da escuridão ali pra bater, velho. Vamos ver se pode lidar. Mil tretas, velho. Vamos ver se não dá tempo. Mesmo assim não dá tempo não, velho. E dele... Nossa, é muito ruim porque eu consumir ele fica na frente e ele bate pra trás. Nossa senhora, velho. Tem muito treta, velho. Não dá, ele não dá pra bater em área e consumir, velho. A gente tá muito longe. Foda-se, eu pego as outras de outro jeito, velho. Tá doido, velho. Ainda bem que eu nem quero só não ter compadinha, velho. Ahn... Deixa eu ver como é que é o level daquela dono joga pra direita. Se eu terminar ela, eu pego as coisas que faltam. Não tem. Por enquanto, não. Talvez depois eu consiga liberar com o fantasma, algum tipo aí. Mas eu não tô upando eles agora, então não dá pra saber. Ahn, eu tenho compadinha nova. Desculpa, são meus títulos de defesa. Pode passar. Oxe. Não tá. A pilha. Pode passar. Aí eu chego aqui e tenho um bloqueio. Sabe, esse negócio verde, pra não mutantes como vocês, é verdade. O que é o veneno? Apareceu em todo o campo depois que a usina nuclear na sexta da manhã começou a funcionar. Se você for veloz ou inteligente, provavelmente eu vou conseguir sobreviver a ela. Uhum... É, não chega ali nem mesmo sendo veloz. Tem alguma forma aqui que eu tenho que ter que eu fique imune, é isso. E eu não sei qual que seria. Roubou provavelmente, né. Ladina não, necromante também não. Provavelmente eu roubou. Ok, agora eu sei que aqui não tem nada que eu possa fazer. Então acho que vou pegar essas três que faltam, velho. Tem um ponto de escalação, aqui é o ponto de escalação da missão do cara lá. Que eu preciso passar. Tem alguma coisa pra esquerda, que é labirinto laser. Encontra o seguidor 1. Vamos ver essa bagaça ali. Esses testes aí que tá impulsivo agora, deve ser porque eu preciso de alguma melhoria, de alguma forma específica aí, pra... Pra conseguir fazer um combo que dê pra passar ele sem problema, né. Por enquanto realmente não dá, velho. Era aqui, não era? Level 20? Aí, filho da campina. Eu sou só terminado de fazer a missão do marão, porque ele tá quase level 4, velho. Você veio mesmo, fale comigo lá dentro que vamos começar. Ok. Bem-vindo ao percurso do incrível Marmo Guerreiro. Espero que esteja preparado. Mostre-me que é ágil o suficiente para passar pelas armadilhas. Se sofrer um arranhãozinho que seja, você perde. Tá pronto? Tente não morrer. Meu sobrenome é Velocidade, amigo. Ué. Temos um problema aqui. Já temos um problema. Tá, o dash funciona. Sim. Então você é de fato capaz de passar pelos obstáculos. Mas vamos ver se você consegue passar bem rápido. Já tá se achando profissional? Quero ver você passar na última sessão. Não, não. Mas vamos ver se não vai passar por aí. Se esforço você vai passar por aí. Não vai passar por aí. O sobrenome é YOLO, amigo. Eu não penso, só, sou dash. Aqui fudeu um pouco. Boa. Você passou? Aff, talvez eu tenha subestimado um pouquinho. Vou ter que achar outro jeito. Enfim, bora de ir embora daqui. Eu vou voltar pra guilda. Easy peasy, lemon squeezy. Pô, você podia ter aberto a grade pelo menos pra mim aqui, né velho? Nunca te pedi nada. O que eu faria pra abrir essa bagaça aqui, velho? Ahn, xô xô xô. Aqui pela água eu não tenho conta. Esse caminho aqui. Deixa eu ter que ir ali. Eu vou ter que ir ali. E aí eu consigo talvez... Por cima ali. Esse flashback é mais perto. Não, não é não. Na verdade é assim. Você deve passar por essa caverna ali. Que é onde eu passei. Não lembro muito bem. É, foi aqui mesmo. Espera, aqui tem um baú. aqui tem um baú. Aqui tem um baú que eu limpei. Agora eu saio pro outro lado aqui. Desbloquear o teleporte aqui que eu não desbloqueei. Eu só visualizando o mapa. Aí, nice. Será que é essa caverna aqui mesmo? Trinta, velho. Então quase. Tchau. 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 Talvez aqui eu quis abrir o portão lá. Que eu falei. Aparentemente sim. Deixa eu ver essa bagagem aqui em baixo, olá amiguinhos Beleza, agora, deixa eu ver o que tem para o outro lado ali Só uma maldita estrela Mas o que é isso meu? O que é isso meu? O que é isso meu? Falta só mais 5 inimigos matando desse jeito É, nada Nada, nada, nada Será que a forma de fantasma me deixa atravessar esse lugar aqui? Esse negócio? Não Eu precisava tentar Hummm Tem duas masmurras de level 30 A pilha é level 26 Pra ter que ela chegar na pilha Tem um caminho por aqui que eu tenho que achar, velho Esse aqui é para baixo, acho que eu não vim aqui Pode ser que seja um caminho ali Dezeno Espera lá O que é isso? Não, a gente vem pra cá. É, veja, tá difícil. Tô achando que é fácil ser maromba, velho. Mil tretas. Ah, é porque aqui tá envenenado, né? Mas eu posso descer aqui, direto. E aí o baú que se foda. Sim, eu acabei de assustar um morto-vivo porque eu era um fantasma. Ah, é sério que o bichinho não morreu, velho. Aqui é promissor esse caminho. Parece que eu chego na usina aqui. Aqui é uma dungeon que dá pra ver. Ae. Uff, essa missão aqui era chata, velho. Na moral. Agora é só ficar dando o golpe do pilão da ganguita. Ae. 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 Calma lá, calma lá, velho. Deixa eu ficar meu fôlego aqui. Isso é assim, ficava. Cicava. Cicada. Devagarzinho a gente vai longe. A spritnizségeleven. Ok, Zedife Ah, aí é foda Vou lutar envenenado Então é melhor trocar pra alguém que tenha... Deixa pro cavaleiro Ai, que merda, hein? Ainda bem que é curta a luta Ok, tem um caminho ali pra cima Que eu não sei qual é Mas tem um cara de missão ali Vou lutar de novo Vou lutar de novo Teleporte, glória Caraca Mil tretas aqui Não Antes de eu ir ali na dungeon deixa eu só dar uma checada aqui em cima Que tem duas exclamações aqui Olá, Quail Oi, camarada Quero trabalho rápido como acompanhante de entregas O que foi? Não Digo Quer me ajudar a entregar uma encomenda? O senhor Blauberto Bloberto Caic no point Preciso da erva dragãozeira dele O problema é que os monstros adoram esse troço Nunca vou chegar lá com vida A não ser que você me escolte Por favor, por favor, por favor, por favor Claro Ewa Então siga-me sem atraso Nossa Mas você é muito rápido né Talvez amanhã a gente chegou Por favor, pra pegar o level máximo agora Por favor, que dia pra pegar o level máximo agora? Por favor, que dia pra pegar o level máximo agora? Ainda não, falta missão, ai meu deus, eu to sem missão do maromba até no momento, que fase, então de volta a tentar o bar da lisma, vou pegar level A velho, eu vou evoluir a égua agora vai, deixa eu equipar a égua aqui só, vou colocar para a égua poder roubar vida e aumentar o dano do critico se o cara tiver com efeito de status e dar dano de, não, suporte não é bom, então coloca o de dar atordoamento, cadê o atordoamento? Esse aqui te causar medo na verdade, velho F*** Vai coelhinho, vai coelhinho Acho que é esse cara aqui Chegou ainda, velho, conseguimos Ah, é esse cara? Ok, achei que era aquele ali Ah, é minha erva, dragãozeira Me dá, me dá Não se acanha, joga aqui Ahn, ahn, muito bem Vamos ver aqui É esse aqui Ou talvez aqui É porque pode ser duas bocas de fato Onde eu coloco isso? E aí gente, qual que é a boca verdadeira? A esquerda, né? Só pode ser a esquerda A do meio é mais para um buraco no estômago Mas talvez eu queira que eu fale a esquerda porque é muito óbvio Direita? Eu acho que é pegadinha também, vou colocar na direita Vai direita Você parece pouco confiante Beleza, lá vai Opa Ha! Nem nuvens tóxicos e nem os monstros da calamidade podem parar no correio Isso vai me fazer subir do conceito da guilda dos entregadores de rato de algodão Rapidinho vou chegar na posição de cenourinha Adeus camarada, agradeço demais Começo a tocar o Endone de uma sub-ética de fuga agora Ok Oh, Radicals, tem o Sidro Bents pra gente Direto da nova liga dos Magos Sabia que dizem que pó de fada é um dos onze temperos e ervas secretos deles? Nem sabia que a gente chama isso aqui, amigo Tá, eu tenho já as paredes que eu preciso, hein? Então antes de ir nessas dungeons, já que eu já liberei teleporte, infelizmente Vamos na dungeon da história Depois a gente vai juntar mais estrelas, né? Porque... Já tomou tempo jogando e eu quero fazer só essas dungeons da história por hoje É o meu plano Acho que essa tem que demorar um pouco Então a gente vai agora na... Do robô lá Deixa eu ver só que mission cast que tem aqui em cima Se não for outra a gente escolta Sou o viajante de um lugar Meu cavalo de transporte quebrou Precisarei de petróleo, roscas de borracha pretas e um des... De novo esse negócio, velho Dessexofibralizador Dessexofibralizador É isso aí Pode de garantir que o povoado urbano mais próximo? Alienígenas se reúnem na nave estelar, você diz? Alienígenas não despertam interesse de terráqueos como eu Mas também esses alienígenas Tem uma tecnologia para reparar o meu cavalo de transporte Visitarei tais criaturas e ser terrenas Tchau, uau, uau, uau Como nós humanos sempre dizemos Assim eu falo de todo dia Tchau, uau Tchau, uau, uau Tchau, uau Tchau, uau Tchau, uau Tchau, uau Tchau, uau Tchau, uau Sai Não Uma presença sombria Pediu qualquer progresso em missões da forma dessa área Relaxa Relaxa que a gente já é mestre no joguinho Temos que matar 102 inimigos Mais fácil Ah, eles estão com risco de explodir aqui nessa parada Espera aí Dano de corte Agora eu vou pro dash Vamos lá Vamos lá Que coisa Um 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 O bicho regenera proteção, velho, cê é novo. Caramba, o bicho regenera muito rápido a proteção. Vamos olhar pra gente com baixo, vai fazer rs, 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 rs e rs... É uma pessoa todo aqui, pegar uma ideia. Que horrorinho Talvez esse cara esteja ocupado da esqueleto da engenera Sei lá. Levite sim. Só pode ser esse bicho que tá recuperando. Peraí. Aqui tá calor pra caralho ainda. Deixa eu melhorar aqui as coisas da gosma. O dash que é muito bom. As lágrimas. Essa gosma é uma pesaça, velho. Dando slow e o caralho acorda. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. O pior é que o Brasil não tem esses alertas de tornado igual que tem em alguns países lá fora. O governo manda no celular falar alerta de tornado hein, cuidado. Quem enche a gente descobre tarde demais. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. 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 A lesão pode ser um pouco bruta às vezes. A lesão tava pesaço. Vamos lá. Vamos lá. Dá licença. Talvez já vai ter outra grade dessa aqui. Vamos lá. 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 Easy peasy lemon squeezy Deixa eu abrir aqui né, caso precise Esse portal tá aqui e agora é boss Vamos lá Não se aproxime Nós mentimos, não temos medo disso Nós também temos truques A mágica disso não nos engana Vamos por um fim nisso Só que a minha lesma não sofreu nenhum nerf patch Tá bem quebrado É muito quebrado Muito quebrado mesmo Muito, 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 muitíssimo quebrado Caralho, não tem condições Dá licença Esse era um robô antigo Não tinha um robô antigo Tá, falta só dois pedaços agora Por que? Por que fazer isso? Porque eu quero jogar joguinhos eletrônicos O pacto de sangue foi feito Não pode ser desfeito Por que isso volta? Isso já deve saber o que isso é De fato, erros foram cometidos Mas é tarde demais Não pode ser desfeito Não, só vai dar pra localizar o mago Quando eu fui pegar todas Aí está você E lá vamos nós Você só me derrotou aquela hora Porque eu estava cansado E uma pedra caiu em mim Ela quebrou minha perna Em 83 lugares Mas eu já Já me recupero Você acabou de ganhar uma viagem grátis Todas as despesas pagas Para o reino da fera dos tentáculos Cortesia deste que vos fala Ordeiro, que se levante, fera Espera, espera, não Volta aqui Meu Oh, não Meu Putz, você me pegou também? Ah, não É a múmia Vai lá conhecer Cthulhu, amigo Boa sorte aí Boa estadia no reino de Slanesh Ah, vamos ver Vou levar lá e ver o que vamos falar agora Range é o melhor personagem Me lembra muito o Lancer do Do Undertale O Lancer é maravilhoso no Undertale Ou aquele O irmão do Sands Na verdade O Lancer do Do Deltarune O irmão do Sands É no No Undertale O irmão do Sands É tipo esse cara aqui Você conseguiu Os moços foram derrotados E agora você está morrendo A Fez do Sucato está salva Uau, o que é isso que você achou aí? É brilhante É o Ranger É o Ranger falando aí A múmia Tem que levar para o laboratório da Octavia Ok Leve os cacos até o que está Para achar o Nostra Gamacos A gente não tem que conhecer ele Num evento de caridade uma vez? Uma caridade para mutantes? Não Uma caridade para ele mesmo Cara fantástico Colega Diga ao Nostra Gamacos Que seria uma honra Para nós Ter ele como convidado Aliás O melhor é a gente começar A organização da festa Também somos a equipe de organização A tua proclamada Isso Papiros Esse mesmo Pode ser o O Kenny também Meu Deus Eles mataram o Kenny Filhos da puta Vamos lá Só dar um alô Para a Octavia Posso te ajudar? Ah sim Claro Não te reconheci O que você tem aí? Pela madrugada Você trouxe mais dois cacos Da joia? Me dá Me dá Me dá Posso vê-los Por favor? Uau Que perfeito Ah 888 anos A Liga dos Magos Original Usou uma joia arcana Para mandar a calamidade De volta ao planetério O Nostra Gamacos Deve ser capaz De fazer o mesmo Eu vou usar Os três cacos Que você já coletou Para fazer Um feitiço De adivinhação No meu padeirador Eu nunca experimentei antes Mas com esse transportador O próprio Nostra Gamus Eita Somos o Nostra Gamus Nostra Gamacos Deve aparecer Diante dos nossos olhos Onde quer que ele esteja O Nostra Gamacos Capricho saindo Bumi Contagem regressiva Eu sou o Nostra Gamacos O Nostra Gamacos Claramente você estava Perto demais Aff Deixa eu recalibrar Vamos sentar de novo Contagem regressiva Contagem regressiva De novo Meu Deus Eu sou o cara Eu estou me procurando O jogo inteiro O que? Mais uma vez E lá vamos nós Contagem regressiva Eu saí da casa Agora Opa Não pode ser Ou pode? Boa noite Sim Sim, eu sei que os dados não mentem Isso significa Impossível Você O Nostra Gamacos Por que não me contou? Como assim Não se lembra? E quem vai banir Aquela amidade? Eu não sei Como a joia funciona E eu não posso Perguntar Para o Nostra Gamacos Ele cortou Toda a comunicação O Fim está próximo A gente vai morrer Lá isso é Ele já conseguiu Três cacos Ainda temos tempo Mas Mas a calamidade Se cercou Com uma barreira Protetora letal Não sei se consigo Fazer isso sozinha Você quer usar o raio da morte Na barreira Eu abandonei aquele projeto Ele era muito imoral Mas com os cacos da joia Interessante Onde está a barreira? Onde está a barreira? Onde está a barreira? Onde está a barreira? Você precisa ir para o norte Para pegar os dois últimos cacos Vou abrir o portão Onde está a barreira? Ah é? A gente achou esse chapéu perto do buraco de grande Do dia Ache que deve ser seu Melhor pôr o pé na estrada Esses últimos dois cacos Não vão se achar sozinhos Ok, tem um chapéu foda-se agora. Com esse chapéu na sua cabeça, você se sente mais forte do que nunca. Agora suas formas têm missões extras. Aêêêê. Agora eu posso pegar o level A, então. Era isso que faltava. Agora sim. Ah lá. Top, top, top. Top, top, top.